Boa noite, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui pro canal Aqui já tem uma fantasia Ai mano, só faltava um galera Ah, vou fazer essas missões aqui com você Ah, entendi Então, Boa, tá falando ali que quem jogar eu quero matar 10 em ranqueada, galera Eu matei 6 da outra Mas por isso, que eu quero matar 10 em ranqueada Bom, Alain, eu falo que a família tem muito bom de trabalho, entendeu? A gente vai fazer isso Ah, é um... 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 O Logan matou um monte. 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 O Logan matou um monte de monte. O Logan matou um monte. E aí E aí Agora Se inscreva no canal Abre que tá bem legal É minha rima Agora Se inscreve no canal aí galera Pra deixar sua rima Você pode deixar sua rima lá do Meu whatsapp Vou ver galera Vou tentar achar alguém Tchau 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Pô, tinha uma mina ali bem do meu caminho. Eu vou lá, galera. Tchau. 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 Pô, tá de marola. Pô, tá maluca. Tem que matar 10 ranqueadas. Só para tentar pegar com o isque. Amar meu espaço. 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 É claro que foi o olho grande pra tentar matar o cara O brau pra caramba Mas bora, bora Quase perdi os 18 Quase perdi os 18 galera Que eu ganhei Vou te arrapar da bola Aude Aude Isso é muito bom Eu vou falar que isso é muito bom Eu vou falar pra isso É um filme sobreviver Eu vou falar sobreviver Eu vou falar sobreviver Eu não estou falando Eu vou falar sobreviver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê o cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah O negócio não tem outro Vamos aí Cortar o vídeo aqui rapidinho e já volto Voltei, voltei Rápida Vou botar o S P E O E E de novo Só escrever aí da sua Google Play D Ô louco, velho O jogo é pesado Mentira, galera I I F T E E De novo S Aí Agora eu vou lá da minha Google Play E instalar L Aí Osta Lá Osta Lá Vou botar S I E, E, B, acho que é espaço, espaço, é espaço. E, B, R, I, S, T, E, R, S. Aqui galera, achei o jogo, esse aqui em cima. É esse galera, é esse o jogo. Não tá escalando. Ué, por que não está instalando o jogo? Ok. Ué, por que não quer instalar esse jogo? Olha que maneiro. É o mesmo vídeo, será? É o mesmo. O que, cara? O que está acontecendo? Vamos ver se agora ela foi. E aí, dá pra instalar agora? Galera, eu acho que o jogo é novo. Nem lançou ainda. Vamos esperar. Ué, eu quis lançar, né? E aí, eu quis lançar. E aí, eu quis lançar. Caraca, que brincadeira, mano. Não tem como girar não, mas é só 90, 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 года, 100, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 90, 90, 90, 90, 80, 90, 90, 93, 81, mothers, beijão todo dia que eu acorda que é uma palha carinho que não vai dar tempo que não vou mais esse vídeo está muito longo acho que é o mais vídeo louco que eu já fiz aqui do canal tchau galera fechar por aqui o vídeo